Esse é meu rio Elas são duas grandes atrizes, não são calejadas, são lindas, Marieta, minha amiga Marieta Meireles e sua colega de trabalho. Um espetáculo é aqui, é ali, é na sua casa. Duas atrizes com o Fernando Hesch. Esse é meu rio Vocês já imaginaram um espetáculo chamado As Calejadas? E ele é todo representado em apartamento? É isso, gente, em apartamentos, até na sua casa, se vocês quiserem. É só convidar as minhas grandes convidadas, Marieta Meireles e Ana Tavares, duas atrizes. Essa eu já trabalhei junto e essa eu vou trabalhar em breve, porque ela vai me contratar daqui a pouco. Marieta, como é que esse espetáculo é feito? É na casa dos outros? Então, primeiramente, muito obrigada pelo convite. E o que acontece? A gente queria, eu e a Ana, a gente já trabalhou muito juntas, e a gente queria mostrar o nosso texto, que o texto também é da gente. E a gente, pela dificuldade que a gente sabe que tem no teatro, às vezes a pauta é muito cara, as pessoas reclamam que o ingresso é muito alto, e é verdade. E um dia eu estava na casa dela e ela... Ah, eu estou reformando aqui, fazendo uma cobertura, se você não quer conhecer. Quando eu vi, eu falei, gente, eu quero conhecer, vamos fazer um espetáculo aqui. Então, as Calejadas é pautado em duas vertentes. A casa é o teatro, a gente, na verdade, quer resgatar a origem do teatro, que pode ser feito na rua, em qualquer espaço. Basta ter público e basta ter vontade de representar. E, tendo a casa, que a gente não precisa pagar a pauta, a gente pode deixar o público assistir e, depois do espetáculo, ele paga o quanto achar que vale. E a resposta qual é? Ah, está sendo bem positiva. No começo a gente ficou meio receiosa, porque paga o quanto vale, e a gente também não pode exigir, se quiser dar um centavo. Não que a gente ache que a gente vale um centavo, mas é paga o quanto vale. Mas a resposta foi incrível. Agora, Ana, você cede o seu terraço, é isso? Sim. A sua cobertura que é feita o espetáculo? Sim. A base, né? A base seria lá. É, a base é lá. A ideia de Paga o Quanto Vale veio de São Paulo, do Mário Gortolotto, um autor que eu admiro muito. E aí eu falei assim, vamos fazer, vamos experimentar a casa, o teatro, por que não? E foi, assim, uma experiência maravilhosa. Está sendo muito bom receber o público. Às vezes, no meio do espetáculo, a pessoa vai na geladeira, pega uma bebida, participa. Se sente em casa. Isso é incrível, maravilhoso. É uma comédia, é um besterol, né? É, na verdade, são duas amigas que não se encontravam há mais de seis anos. E a peça se passa numa noite. Elas estão chegando da noitada e chegam em casa e vão conversar, trocar ideias. São mais... Tem mais de 30 anos. E é bom ver a identificação do público, porque a gente fala de... A gente está solteira, a gente está sem filho, o emprego não está muito bom. Então, a gente fala do universo feminino, mas que os homens também se identificam ou pela irmã ou pela companheira. E é um espetáculo bem, como eu posso dizer, bem interativo. A gente capta muita coisa do público e a gente acrescenta no texto. Então, cada espetáculo é uma novidade, é uma experiência bem bacana. Bom, quem quiser contratá-los, como deve proceder, é muito cara essa brincadeira, não? Então, claro que não. A gente quer, na verdade, a nossa proposta é mostrar o teatro para as pessoas, mostrar que é possível fazer quando a gente tem vontade, quando a gente tem conhecimento. E a gente quer que as pessoas... Inclusive, durante a primeira ou a segunda apresentação, uma senhora chegou e falou, gente, vamos... Eu tenho uma cobertura em Copacabana, eu tenho um apartamento na Barra, na Ilha de Agigó. Então, a gente já recebeu convites, porque são só duas atrizes. O palco, o cenário é muito simples, é uma casa. É para ser itinerante, é para ser apresentado, adaptado a qualquer lugar. Então, quem quiser assistir, como geralmente é na casa de alguém, a gente não pode divulgar o espaço até por questão de segurança. Então, a gente pede que as pessoas mandem o nome para o e-mail ascalejadas.gmail.com. E, a partir de então, é que a gente passa o endereço, passa mais informações. Por questão de segurança, a gente não pode, como é a casa de uma pessoa... Adicionar no Facebook também, que a gente tem uma página no Facebook. Bom, obrigado pela presença. Eu sei que o telefone vai disparar e o e-mail também. Sucesso para vocês. Vocês são gente carioca, viu? Obrigado mesmo. Então, deixa eu só repetir. Quem quiser que ascalejadas vá no seu espaço, na sua casa, na sua cobertura, no seu kitnet, no seu conjugado, é só mandar um e-mail para ascalejadas.gmail.com. Ou, então, entrar em contato pelo telefone, 8342-9200 e 811-8405. Pois é, você que tem preguiça de ir ao teatro, está errado também. Tem que ir ao teatro lá, na casa de espetáculo. Você pode, muito bem, contratar esse elenco, que é maravilhoso. Eu até assino embaixo, atesto, fazer teatro para um grupo de amigos de vocês. É só ter uma sala razoável, o teatro é feito na sua casa. É isso aí. Fernando Resc, para vocês, com a Cultura Nacional. Assim chegamos ao final. Semana que vem tem mais. Sempre às quintas-feiras, no canal 14 da NET, um programa inédito. E outros horários subsequentes. Perdeu sono, vê a gente. Acordou cedo, vê a gente. De tarde, segunda e terça, vê a gente. Portanto, não tem desculpa. E é só acompanhar a Cida nas noites cariocas. Você vai se dar muito bem. Bom, gente, eu quero desdicar esse programa. O final, aliás, todo o programa é para ela. É uma grande atriz. Conheço ela começando a carreira. E ela esteve na minha casa. Giovanna Antonelli, de Salve Jorge. A delegada, inteligente, bonita, charmosa, que sabe tudo. Dá um show de interpretação. Giovanna Antonelli, de coração, sucesso na sua carreira. É o meu desejo, da minha direção, da minha produção, de Gente Carioca. É para você esse final. Rio do Mar Amor Coração do meu Brasil Copacabana, Ipanema, Cabo Frio Paqueta, Jacarepa, Guau Rio do Mar Amor Coração do meu Brasil Copacabana, Ipanema, Cabo Frio Paqueta, Jacarepa, Guau Esse é meu vinho De Vila Isabel, Niterói, Madureira Esse é meu vinho Do Império, Portela, Salgueira e Mangueira Esse é meu vinho De Tom de Vinícius, Noel e Cartola Esse é meu vinho De Martim da Vila, Paulo da Viola Esse é meu vinho Das mulheres bonitas, do chope gelado Mas que bota fogo E plaflu pra mim É sagrado carnaval Superfígio locadora Grande acervo de DVDs e Blu-rays Pedidos por telefone com inscrição Entregas em domicílio Todos os dias das 10h às 22h O melhor acervo do Rio Ipanema e Humaitá Visconde de Pirajá 86 Telefones 2522-0153 2522-6893 Largo dos Leões 81-2266-4547 Superfígio locadora Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema Superfígio produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo Morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 2267-1634 2247-6017 Aparece Para